Tem novidade, na programação da Rede Santa Rita de Comunicação. Reflexões com o Padre Eduardo José, todos os dias a partir das 8 horas da manhã, em todas as nossas redes sociais. Fique ligado, assista, comente e compartilhe todos os nossos conteúdos. É a Rede Santa Rita de Comunicação levando a palavra do Evangelho para dentro de sua casa. Reflexões com o Padre Eduardo José, é um oferecimento de dogma artigos religiosos, tudo para sua devoção, com entrega grátis para toda Batatais. Vem, vamos juntos evangelizar! Vem, vamos juntos!